É pra um debate e eu também reneguei, porque eu vou contra dois charlatãos. Tem uma propaganda aqui, não uma propaganda não, um debate, e nós vamos pegar um médico do esporte ou pegar um educador, não sei o que lá. Eu vejo que é tudo vagabundo, é uma armadilha, é uma armadilha. Eu vou, eu vou no pôr nenhuma, vou aparecendo na televisão o que eu quiser. É que nem me chamaram aí pra um debate e eu também reneguei, porque o que eu vou contra dois charlatãos? O que eu vou contra dois charlatãos? Exatamente, tem coisa que é armadilha, né, que tentam armar e tal. Exatamente, tem coisa que é armadilha, né, que tentam armar e tal.